Olá galera que acompanha o meu canal, vamos para mais um vídeo, segundo vídeo aí de 2021, a gente já começa aí com kits de presentes, vou trazer para vocês três opções de kits femininos com preço super acessível e a gente vai fazer o passo a passo, fazia muito tempo que eu não gravava vídeo assim com passo a passo e eu voltei para gravar com vocês, caixinha com visor a menor 15x15 e 4 de profundidade, separei aqui alguns produtos, desodorante corporal da Natura, separei o do primeiro humor, a caixinha de sabonete que vem um sabonete do primeiro humor, o desodorante do essencial exclusivo e a caixinha de sabonete do essencial da Natura, separei também hidratante para as mãos e o sabonetinho do algodão, um sabonetinho de algodão e um hidratante para as mãos de algodão. O final do ano foi muito corrido, as duas últimas semanas eu não consegui gravar passo a passo, mas eu voltei aí para gravar passo a passo com vocês, eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, vocês sempre me pedem e vamos lá, vou montar com vocês essas três opções aí de kits femininos. Começo abrindo a caixinha, eu vou usar nesses kits uma seda branca em cada kit. Eu optei por não acelerar esse vídeo, porque muita gente pede para fazer devagar mesmo, então se você está acostumado com o vídeo mais acelerado, é só você clicar em cima e acelerar esse vídeo para você assistir ele mais rápido. Então, eu coloco uma seda inteira, vocês sabem que eu gosto que os produtos fiquem bem firmes na caixinha, então mesmo ela sendo a menor caixinha que eu tenho aqui, eu uso uma seda inteira. Então, eu acomodo os produtos, eles ficam bem seguros e bem firmes ali e eu sei que eles não vão sair do lugar, evita também que o produto ele seda e estrague o visor da caixinha. Ele fica desta forma, vou fazer todos primeiro e depois eu vou escolher o laço para finalizar junto com vocês. Os kits menores, né, feito com essas caixinhas 15 por 15, são mais fáceis de você organizar o produto na caixinha e ele fica bonito muito fácil. Diferente dos kits maiores, que você tem que tomar mais cuidado no local que você vai colocar o produto para ele ficar mais firme. Esses kits são os mais fáceis de montar, vocês podem fazer que dá super certo e vende super bem, porque o preço é muito acessível. Já aproveito esse kit com hidratante de mãos de algodão e um sabonete, eu estou vendendo aqui na loja a R$ 29,90. Eu sempre tive uma boa saída de creme de mãos, mas principalmente com a pandemia, que nós passamos a utilizar muito álcool líquido, álcool em gel, as mãos ficam mais ressecadas, então as vendas de hidratante para as mãos aumentou bastante. Já é aí uma dica importante para quem está começando com o Reven da Natura, começando a pronta entrega, deixe sempre opções de hidratante de mãos na sua pronta entrega, que com certeza você vai ter procura desse produto. E como eu sei que sempre alguém pergunta sobre isso, tanto a caixinha com visor, quanto a seda e o laço, ultimamente eu estou comprando no Mercado Livre. Para isso, eu faço uma pesquisa detalhada, eu demoro um tempão pesquisando para achar um vendedor que está com preço bacana, que é próximo da minha região, porque o frete também está muito caro, então aí você tem que fazer uma pesquisa detalhada que você vai encontrar o melhor vendedor para você. Se você está pensando em montar kits, pesquisa bastante no Mercado Livre, dependendo do valor que você compra, fica até o frete grátis, se eu não me engano é R$99, mas eu não tenho certeza, porque também vai depender da sua categoria, o comprador, tanto o vendedor quanto o comprador, ele tem umas faixas de categoria no Mercado Livre, então dependendo da sua categoria, acima de um determinado valor você não paga o frete, isso ajuda muito também. Já terminei os três kits aí com hidratante de mãos e caixinha de sabonete de algodão e agora vou fazer do primeiro humor, já vou fazer dois juntos na sequência, o mesmo esquema, tá? É assim que fica a seda, ó, tem gente que pergunta, não tem segredo, eu só dou uma amassadinha na seda, encaixo ela na caixinha, travo o desodorante, como ele tem essa opção, eu prefiro travar, nunca vazou, mas pra evitar eu prefiro travar, já que tem, né, essa opção, e é super simples, encaixa o del, encaixa a caixinha de sabonete, ajeita a seda e o kit está pronto. Eu costumo colocar o sabonete no meio mesmo, no meio da caixinha, porque como ele é menor, né, eu costumo colocar ele no meio, porque o laço vai na parte de cima. Esses sabonetinhos, alguns deles é kits que eu desmembrei e outros eu consegui comprar no empório. Se você é consultora, é nova, pergunte pra sua líder, peça orientação, pra você entender como que funciona o empório, pra você não perder as promoções. Todas as consultoras Natura tem uma líder, tem uma gerente de negócios, e é pra isso mesmo que serve, pra elas orientarem vocês com relação a isso. Quem me acompanha aí pelo Instagram e pelo canal aqui do YouTube, sabe que eu fiz muitos kits no final do ano de desodorante com sabonete, e eu vendi todos, é por isso que eu estou repondo já o meu estoque, porque eu estou sem nenhum kit nessa faixa de preço e com desodorante principalmente. Então eu tô tendo que repor, porque graças a Deus, todos que eu fiz eu consegui vender no final do ano. No dia 6 de janeiro, eu postei um vídeo contando pra vocês como que foram as vendas de final do ano, e muita gente comentou no vídeo, e eu fiquei muito feliz, porque a maioria das pessoas tiveram um bom resultado nesse final do ano. Eu fiquei muito contente, porque nós que somos consultores, que somos vendedores, dependemos, e essa é a melhor época do ano pra gente, e nós sabemos como foi difícil o ano de 2020, mas eu fiquei muito feliz com o resultado positivo de vocês no final do ano. E vamos para o último kit do humor. Como vocês estão vendo, eu vou fazer três kits de cada, eu costumo fazer pelo menos dois, porque muitas pessoas procuram, né, tem que dar dois presentes, e às vezes a pessoa quer dar um presente igual, então eu nunca faço apenas um, exceto quando eu só tenho aquele produto, não tenho mais, então aí eu faço um só mesmo, mas se não eu costumo fazer no mínimo duas unidades de cada kit, porque eu sempre tenho procura de pessoa que quer comprar dois presentes iguais. E agora já estou finalizando o primeiro kit aí do Essencial, ficou muito bonito, eu gosto muito dessa embalagem, esse sabonete tá um arraso, essa embalagem de sabonete tá muito bonito, vai fazer toda a diferença na hora que eu colocar o laço, assiste até o final que você vai se surpreender com o resultado desses kits. Muitas vezes parece um kit simples, mas o laço dá todo um toque especial, que agrada muito os clientes. Geralmente eu procuro montar kits com produtos que a saída é maior, que as pessoas gostam mais, exceto quando eu tenho um produto e eu preciso vender aquele produto, e aí eu capricho no kit e faço daquele produto que eu preciso vender. Mas no geral eu costumo fazer kit com os produtos que os clientes mais gostam, que são mais fáceis de agradar. Por exemplo, vou compartilhar com vocês uma estratégia de venda, se a pessoa vier procurando um presente mais em conta, para um aniversário de 15 anos, eu sem dúvida indico o kit do primeiro humor. E se ela procura um presente para uma mulher mais experiente, eu indicaria esse kit do essencial. Já estou finalizando os dois últimos kits, vocês viram como é simples, não tem segredo nenhum, eu gosto de gravar o passo a passo, para vocês verem que não tem segredo, que todo mundo consegue fazer. Então se você aí está precisando de um empurrãozinho, para começar a fazer os seus kits, aqui está esse vídeo, para te incentivar a começar a montar os seus kits. Escolhi essas três cores de laço, estou mostrando para vocês aí a etiqueta, porque vocês podem pesquisar, esses são pacotinhos que vêm com 10 unidades cada, esse laço eu acredito que ele é o P, eu comprei ele como um tamanho P. Escolhi a cor vermelha, a cor laranja e a cor pink. Vou separar aí três laços de cada cor, e vamos ver se vocês adivinham qual a cor que eu vou colocar em cada kit. Eu já pensei aqui e já tomei a minha decisão. E se você é novo por aqui, ou assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever. Muitas pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritos no canal. Se inscreva, deixe seu like, ativem o sininho, para vocês receberem notificação quando eu postar novos vídeos, que esse ano eu prometo para vocês que eu vou gravar muito mais vídeo do que o ano passado. Já comecei a me planejar e a colocar na minha agenda os principais vídeos que eu pretendo gravar, então se você tem alguma ideia de vídeo, alguma dica, algum assunto que você quer que eu grave sobre as marcas que eu revendo, deixa aqui no comentário que eu vou colocar na minha lista. E eu escolhi a cor vermelha para o kit do Essencial. Esse laço vermelho com os detalhes em dourado vai fazer toda a diferença nesse kit. E como vocês já sabem, eu uso só o laço para fechar a caixinha, não uso nenhum tipo de fita, tenho dificuldade, ainda não estou craque nessa parte de fazer o lacinho, mas eu prefiro assim, para não estragar a caixinha, porque durex e fita estava estragando demais as caixinhas. Adorei o resultado, vou colocar aí nos demais, vou colocar um laço em cada modelo, né, de kit, e depois eu volto mostrar para vocês como ficaram os nove kits, só para o vídeo não ficar muito longo. Então, vou colocar aí já no primeiro humor, eu acho que o laço pink vai dar um destaque, se eu colocasse o vermelho, ia ficar muitos tons de vermelho, não ia dar o destaque que eu acho que esse kit precisa, Então, eu acho que o laço pink ficou o ideal, até porque essa é uma fragrância que eu vendo mais para menina moça. Então, eu acho que o laço pink combina mais, comenta aqui o que vocês acham. E eu gosto muito de fazer um contraste de cor nos kits, então eu escolhi o laço laranja para o kit aí do algodão. Eu poderia colocar um laço roxo, ou até mesmo um laço azul nesse kit, mas eu acho que o laço laranja, ele dá um diferencial, um destaque especial para esse kit, então eu gosto muito de combinar essas cores. Uma coisa que eu faço também é colocar os laços em cima da caixinha, e para ver qual cor combina mais, é uma dica para vocês. Esse foi o resultado final, e eu gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado, os kits do Dell eu vou vender a R$ 39,90, e o kit do creme de mãos a R$ 29,90. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link do Instagram da loja, para vocês seguirem meu trabalho por lá, e verem as fotos lindas que eu tirei destes kits, e para vocês se inspirarem. Espero que os meus conteúdos estejam ajudando vocês de alguma forma, muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.